5 curiosidades sobre as árvores Número 1 As árvores conseguem se comunicar entre si Elas são meio fofoqueiras, eu diria Entre as suas raízes Existe uma rede bem grande de fungos Que as permitem Conversar, entre aspas Trocar nutrientes, mensagens Alertas de pragas, de ameaças É tipo a internet pra gente Número 2 A árvore mais antiga do mundo Tem mais ou menos uns 4.800 anos Ela é uma pinus bem Bem longeva, que a galera chama de Matusalém e fica lá na Califórnia Nos Estados Unidos. Essa árvore estava por aqui Muito antes Das pirâmides do Egito serem construídas Vale dizer que eu particularmente sou uma Caçadora de árvores antigas e gigantes Número 3 As árvores fazem bem pra nossa saúde Pesquisas mostram que passar tempo Perto das árvores, observando as árvores Tem atuação direta Na redução do estresse, melhora do humor E até no fortalecimento Do sistema imunológico. Quem diria Que abraçar árvore não era só coisa de hippie Número 4 Existe um setor que planta árvores Pra atender a nossa demanda Por produtos oriundos de madeira Tipo papel, mobiliário Embalagens e até tecidos O setor de árvores cultivadas Apresenta como uma alternativa A crise dos plásticos Fugindo dos combustíveis fósseis E nos ajudando a contribuir Pro combate da crise climática Número 5 As árvores são feitas De CO2 De carbono Elas inspiram CO2 E expiram oxigênio E a gente expira Gás carbônico O CO2 que as árvores Inspiram E a gente inspira O oxigênio Que elas expiram A gente, como ser humano Tá em constante simbiose Com as árvores Por isso que a gente Precisa cuidar tanto delas Se você sabia de alguma Dessas curiosidades Me conta aqui nos comentários